Em outras terras, almas sofrendo, Almas gemendo, sem direção, sem salvação. Escravizadas, já não tem solução, Não tem guaridas pros seus corações. Terra, terra, onde esta a voz? Somos missionários e Deus fala por nós. Cristo morreu pra nos salvar, E quem aceitá-lo terá lugar no celestial. Embora muitos não conheçam a verdade, Caminham nas trevas, fugindo da luz que é Jesus. Não deixaremos de pregar esta palavra, Somos missionários de Cristo Jesus. Terra, terra, onde esta a voz? Somos missionários e Deus fala por nós. Cristo morreu pra nos salvar, E quem aceitá-lo terá lugar no celestial. Terra, terra, onde esta a voz? Terra, terra, onde esta a voz? Con 없어요. E quem aceitá-lo terá lugar no celestial. E quem aceitá-lo terá lugar no celestial. E quem aceita lutará no lugar, no Celeste Lar. Falando de sofrimento, posso ver Jesus a caminhar. Pelas ruas de Jerusalém, tão cansado com a cruz nos seus ombros a carregar. Coroado de espinhos e seu sangue a derramar. Humilhado e rejeitado foi chicoteado. Sofreu tudo sem nada reclamar. Cravaram suas mãos, cravaram seus pés e uma lança afiada a seu lado furou. Ergueram a cruz do meu Salvador. Imagine a dor que Ele suportou. Que solidão sentiu Jesus. E até Pedro por três vezes o negou. Reclamando ao Pai, assim falou. Deus meu, por que me abandonou? Na nona hora o véu do templo se rasgou. E ao Pai seu Espírito entregou. Jesus morreu e um sepultaram. Mas com três dias dentre os mortos ressuscitou. Gravaram suas mãos, cravaram seus pés e uma lança afiada a seu lado furou. Ergueram a cruz do meu Salvador. Imagine a dor que Ele suportou. Imagine a dor que Ele suportou. Gravaram suas mãos, cravaram seus pés e uma lança afiada a seu lado furou. Ergueram a cruz do meu Salvador. Ergueram a cruz do meu Salvador. Imagine a dor que Ele suportou. 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 Se a dor que Ele suportou. Senhor, porque és santo a Ti dou louvores. Senhor, em santidade eu quero estar. Quero adorar teu nome, glorificar-te, Senhor. Santo, santo és meu Salvador. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. Senhor, eu te exalto nesta hora. Assim como os serafins, Clamam com os outros, dizendo, Santo, santo és, Senhor, Só Tu mereces todo louvor. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. Santo és, Senhor, santo és e és digno de todo louvor. o o o o o o o Um dia triste pensando eu chorei Buscavam a saída, porém não encontrei Buscava um amigo, não encontrava Porém ouvi uma voz dizendo assim Meu filho, sou teu Deus, estou contigo E quero te dizer que sou o melhor amigo Andando neste mundo não vais encontrar Um alguém que possa te ajudar Filho querido, eu estou contigo em todo teu viver Eu morri por ti e faço em ti valer A minha vontade e o meu perdão Quero que saiba que mesmo chorando Mesmo triste assim, não te desesperes Filho querido, vinde a mim Meu filho, sou teu Deus, estou contigo E quero te dizer que sou o melhor amigo Andando neste mundo não vais encontrar Um alguém que possa te ajudar Filho querido, eu estou contigo em todo teu viver Eu morri por ti e faço em todo teu viver Eu morri por ti e faço em ti valer A minha vontade e o meu perdão Quero que saiba que mesmo chorando Quero que saiba que mesmo chorando Mesmo triste assim, não te desesperes Crude que o meu perdão E wharrive pelo amor Eu morri por ti emaz Eu morri por ti e faço em ti valer Aiathers, não te desesperes A minha vontade e o meu perdão Quero que saiba que mesmo chorando Mesmo triste assim, não te desesperes Desesperes, ó Filho querido Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente ler a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente ler a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em ti, Jesus Cuja vida comerta está Pelo sangue que desceu na cruz Resisto que provas virão Investidas no vil tentador Nenhuma condenação Nenhuma condenação Para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação Nenhuma condenação Está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz Exceto que provas irão investidas no rio tentador Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor A ti, Senhor, eu canto Esta canção que sai de dentro do meu coração O louvor deve estar para sempre em meu ser Para que eu possa te louvar enquanto aqui viver Te adoro, meu Senhor, te louvo, Salvador Te exalto, ó Jesus, de coração Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Enquanto aqui no mundo eu viver Foram grandes provações que aqui passei Mas sempre em teu amor eu confiei Minha vida quero agora entregar em teu louvor Para sempre vou servir a ti, Senhor Te adoro, meu Senhor, te louvo, Salvador Te exalto, ó Jesus, de coração Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Enquanto aqui no mundo eu viver Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Com grandes provações que aqui passei Te adoro, meu Senhor, te louvo, Salvador Te exalto, ó Jesus, de coração Te exalto, ó Jesus, de coração Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Enquanto aqui no mundo eu viver Te adoro, meu Senhor Te adoro, meu Senhor, te louvo, Salvador Te exalto, ó Jesus, de coração Eu quero engrandecer o teu nome, meu Senhor Enquanto aqui no mundo eu viver 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 Se os problemas desta vida querem te desanimar E às vezes sem saída até pensas em parar Eu quero te dizer que não deixe tua cruz Saiba que do outro lado um galardão te espera Jesus Ele vai te levantar, vai te tirar do chão Creia somente Deus é vida, Ele é a solução Ele tem todo o poder pra resolver o teu problema Creia somente Jesus vai te tirar deste dilema Quando tua fé acaba e até pensas em parar Quando o mundo então desaba, pensas que vais fracassar Eu quero te dizer que não deixe tua cruz Saiba que do outro lado um galardão te espera Jesus Ele vai te levantar, vai te tirar do chão Creia somente Deus é vida, Ele é a solução Ele tem todo o poder pra resolver o teu problema Creia somente Jesus vai te tirar deste dilema Ele vai te levantar, Ele vai te levantar Ele vai te levantar, vai te tirar do chão Ele vai te levantar, vai te tirar do chão Creia somente Deus é vida, Ele é a solução Te levantar, vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ele vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar Ah, ah, ah La, 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 la Ah, ah, ah No mundo em que vivi Sem Cristo eu segui Passei por muitos caminhos E nada consegui Chorei ali então Sem Deus no coração Pra mim nada era vida Pra mim não existia perdão Mas um dia Jesus me chamou Minha vida Ele modificou Me deu voz com a qual hoje eu canto Louvo exalto ao meu Salvador Quando te encontrei Vida então achei Achei uma saída E logo eu chorei Chorei porque senti Que morrestes por mim Naquela dura cruz Sofrestes tanto assim Hoje canto o som do meu Senhor Minha vida Ele modificou Minha vida Ele modificou Me deu paz Me deu alegria Agradeço ao meu Salvador Minha vida Ele modificou Minha vida Ele modificou Minha vida Ele modificou Quando te encontrei Vida então achei Achei uma saída E logo eu chorei Chorei porque senti Que morrestes por mim Naquela dura cruz Sofrestes tanto assim Hoje canto o som do meu Senhor Minha vida Ele modificou Me deu paz, me deu alegria Agradeço ao meu Salvador Hoje canto o som do meu Senhor Minha vida Ele modificou Me deu paz, me deu alegria Agradeço ao meu Salvador Minha vida Ele modificou Uma vida no caminho É importante para Deus Mesmo quando há espinhos É fiel, é fiel Se você está notando Algo estranho em você Sem querer está deixando O caminho Volte agora mesmo para Jesus de Nazaré Ele é o caminho a seguir E seja fiel a quem te trouxe aqui Para te dar salvação Ele é o caminho sim Se não estás no caminho E esta noite que chorar Já ouviste a palavra É porque Jesus te ama Há uma água te chamando Para lavar teu coração Quer enxugar o teu pranto Quer te estender a mão Volte agora mesmo para Jesus de Nazaré Ele é o caminho a seguir E seja fiel a quem te trouxe aqui Para te dar salvação Para te dar salvação O caminho sim Volte agora mesmo para Jesus de Nazaré Ele é o caminho a seguir Que seja fiel a quem te trouxe aqui Para te dar salvação Ele é o caminho sim Para te dar salvação Ele é o caminho sim Ele é o caminho que te trouxe aqui É o caminho sim Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudastes, Tu nunca faltastes, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia, confissão sem fim. Tu a bercer me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, Sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, Todo o universo vem, pois, Te louvar. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia, confissão sem fim. Tua bercer me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu dás, paz, segurança, Cada momento medias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, Desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia, confissão sem fim. Tua bercer me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor. Tu és fiel Senhor, dia após dia, Tu és fiel Senhor, dia após dia, Tua bercer me sustenta e me sustenta, Te amb teут cantista, Canta me sustenta e me sustenta, canta me sustenta, encomend Hawk, testanta. Obrigado.